Olá, meus amigos, Cláudio Brito falando. Estamos recebendo aqui a Paula César. A Paula teve presença na nossa tripla certificação durante a pandemia, depois ela fez a mentoria High Ticket e é uma grande gestora. Tem aí vários negócios e trabalha mentoria também para empresários que vão lidar com o futuro negócio, com a gestão do seu negócio. Enfim, eu vou deixar ela se apresentar daqui a pouco. Lembrando que esse é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Paula, o palco é seu. Se apresente, fale aí para o nosso público quem é Paula César. Bom, eu sou a Paula, minha carreira foi toda desenvolvida na área inicialmente recursos humanos. Eu comecei... Na verdade, eu acabei caindo com os recursos humanos de uma forma... Sem muita programação. Eu nem sabia o que era recursos humanos. Eu, aos 18 anos, fui estudar análise de sistema em São Paulo, que eu sou de Santos, uma cidade que é próxima de São Paulo. E, enfim, aí acabei conseguindo um emprego. Como todo estudante morando em República, eu precisava de arrumar um emprego. Arrumei um emprego numa área grande de seleção num banco e aí descobri o meu propósito de vida, que era tratar de pessoas. Nem sei como é que eu pensei em algum dia estudar análise de sistemas. Mas, enfim, ainda bem que alguém lá em cima me direcionou para o meu caminho. Construí toda a minha carreira em recursos humanos. Depois fiz pós, MBA, mestrado. Fui estudar fora. Enfim. E acho que construí uma carreira bem... Uma carreira de sucesso, de endendada de RH. Há 27 anos, eu era gerente de RH numa consultora. Aos 34, eu virei diretora de uma grande empresa de limpeza urbana. Aos 40, eu me juntei num grande fast food e virei diretora de RH e planejamento estratégico. Aos 47, virei diretora executiva desse fast food. Cuidava de uma unidade de negócio com 120 restaurantes. E aos 50, resolvi mudar totalmente a minha chave e virei empresária. Me tornei franqueada dessa rede de fast food. E, ao longo da pandemia, eu, apesar de ser empresária, ter sucesso com meus restaurantes, enfim... Aquele chamado do meu propósito veio de novo. E, infelizmente, durante a pandemia, eu resolvi me juntar com a Global Mentoring. Fiz o curso de mentoria. Fiz a tripla, depois fiz a high ticket. Montei a minha mentoria e consultoria. Eu sempre falo que, graças à Global, eu pensei... Descrevi meu primeiro livro, coisa que eu já mais pensei que eu faria. E já estou até agora escrevendo o segundo. E é isso. Hoje eu tenho os meus negócios no restaurante, mas, felizmente, meu filho cuida da parte operacional. E hoje eu sirvo como mentora dele e dos nossos sócios nos negócios. Mas a minha dedicação hoje é para mentoria e consultoria. Basicamente, hoje eu faço mentoria para empresários ou que querem começar um negócio, ou que querem obter mais resultados e profissionalizar e incrementar a sua gestão. Eu imagino, Paula, que você deva ter uma grande bagagem, uma grande experiência com a gestão do público, imaginando aí esses 120 restaurantes de uma rede de fast food. onde há muita gente embaixo para cuidar. E eu queria que você falasse um pouco dessa expertise, como é que você aplica, como é que você evidencia para o empreendedor, que ainda não sabe, assim... Eu falo ainda não sabe, porque eu entendo que muita gente ainda começa a empreender achando que é uma carreira como outra qualquer. E não é, né? A gente tem aí várias especificidades. Eu tenho certeza que você tem várias técnicas aí que você passa. e, pelo que eu lembro da mentoria que a gente teve, já eram diferenciados e devem continuar se especializando, certo? O que você tem aí? O que você entrega para esse empreendedor que te procura? É, o empreendedor, na verdade, o que eu sinto? Ele começa um negócio, né? Hoje eu tenho clientes na área de confecção, de hotelaria, de alimentação, né? De construção civil. Ele começa o seu negócio na vontade, né? Ou, ah, eu sou engenheiro, vou montar uma construtora. Mas, ah, eu gosto de comer e então vou montar um restaurante, né? Eu tenho um cliente que herdou a confecção dos pais, né? Que era uma confecção boa. E as pessoas, elas acabam, o empresário, ele vai muito no voluntarismo no começo. Mas só essa vontade não basta para você ter resultado, para você ter sucesso, né? Então, o que eu começo a trabalhar com eles? Você precisa, eu trabalho muito ferramentas de gestão, né? E uma palavra, para mim, que é fundamental, que é metodologia e disciplina, né? Disciplina, organização, né? Foco no que é importante, no que é urgente, no que é prioridade, né? Eu vejo que as pessoas, elas acabam... Eu tenho uma frase que eu falo muito, né? Para o meu especial, assim, o negócio que você está aqui, assim, você vai deixar de ser bombeiro e ficar apagando incêndio para se tornar maestra do seu negócio. Tem uma orquestra, né? Então, o que a gente trabalha? Eu começo trabalhando desde o começo, né? Definindo quais são os objetivos que essa empresa tem, né? Presente e futuro. Ou seja, aí você usa técnicas, eu uso bastante técnicas de planejamento estratégico, balance scorecard, análise SWOT, PDCA, né? A definição, realmente, de objetivos e metas, planos de ação, né? Trabalho, tudo que as pessoas conhecem, de alguma forma, elas já viram no mundo, né? Mas elas não têm a disciplina e a metodologia de fazer isso de uma forma integrada, né? A minha mentoria para empresários, ela abrange quatro pilares. O primeiro pilar é justamente esse, né? Definir todo o planejamento estratégico, planos de ação, definir em que momento... Aí eu faço uma análise de que momento a empresa está, onde ela quer chegar, quais são os gaps para ela chegar lá, o que ele precisa desenvolver. Depois a gente tem um segundo pilar, que eu trato de excelência operacional, né? Muitas vezes o empresário fala, ah, eu quero faturar, eu quero ter lucro, eu quero ter mais clientes, tá bom. A gente pode planejar tudo isso, mas para tudo isso acontecer, você precisa entregar um produto ou um serviço com qualidade, com excelência operacional, né? Você precisa ter indicador de performance, né? Tem alguns empresários que eu falo, a primeira pergunta, quando você vai faturar, quando você vai dar de lucro esse mês? Aí a pessoa olha para mim, ah, não sei. Como não sabe? O seu lucro você faz no primeiro dia do mês, né? No primeiro dia você projeta e aí você persegue esse lucro até o final do mês, né? Isso tem a ver com disciplina. Então, o segundo pilar é o trabalho, bastante essa questão de excelência operacional, de performance do negócio no dia a dia. O terceiro pilar que eu trabalho, aí vem a da minha expertise, né? Não existe um negócio sem pessoas, né? Você pode ter sonhos belíssimos, pode ter um projeto, uma empresa bem formatada, mas se você não tiver pessoas engajadas, né? Pessoas que estão com você nisso, né? Que você vem desse sonho e que eles engajam com você, não adianta, você vai morrer no caminho. Então, aí o terceiro pilar é o trabalho, gestão de pessoas. Como recrutar bem uma equipe, como montar um plano de treinamento, né? Como trabalhar a meritocracia, ou seja, você quer ter uma equipe engajada, você tem que saber trabalhar a distribuição desse resultado para a turma, né? Como você avalia se a equipe está indo bem ou não, né? Enfim, como aplicar uma pesquisa de clima, como fazer avaliação de desempenho, ou seja, aí eu instrumentalizo o empresário com ferramentas que possam proporcionar a ele uma gestão de pessoas eficiente. E, por fim, né? Não existe negócio, não existe produto excelente, não existe pessoas engajadas se não tiverem os clientes, né? E aí, no quarto pilar da mentoria, eu trabalho ferramentas de monitoramento e fidelização de clientes, né? Quer dizer, monitoramento, o que eu vou... Puxa, se eu trabalho em alimentação, por exemplo, os meus clientes de alimentação que trabalham com iFood, com Google, eu trabalho com eles metas de eles aumentarem suas notas para eles estarem lá em destaque nessas plataformas, né? Como fazer uma boa pesquisa, como aplicar um Net Promoter Score, né? Mas mais importante do que isso, como fazer com que o que o cliente me fala, né? Ou seja, através de pesquisa, de interação em rede social, como eu transformo isso em oportunidade de melhoria para o meu negócio. Porque eu sinto que as pessoas escutam muitos clientes, falam, escutam, ah, eu escuto meu cliente, tá bom. Mas o que você faz com essa informação que você escuta do seu cliente, né? Você vai e promove melhoria no processo da sua empresa, né? Você muda algo a partir... Porque a gente... Quando eu sinto que as pessoas começam essas empresas, elas têm as suas próprias premissas. Ah, o cliente quer isso, né? É assim que tem que ser. Mas aí o cliente vem e fala outra coisa, ele tem um certo... Um certo receio, uma certa resistência de mudar alguma coisa que ele desenhou lá atrás, né? E os negócios são dinâmicos, eles têm que mudar, obviamente, sob a perspectiva da necessidade do cliente, né? Depois de todo esse monitoramento, ou seja, usando esse monitoramento como uma ferramenta de melhoria, a gente trabalha, eu trabalho também com os clientes, alguns programas de fidelização, né? Então, no varejo é muito fácil, você pode trabalhar cashback, programas de fidelidade, de pontos, né? Programas indicados de ser um amigo, por exemplo, no hotel agora, um dos meus clientes no hotel, eu estou implantando... Eles são uma rede de varejo de compras, né? E trabalham em alguns locais aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, relacionados só a varejo de compras, né? Quer dizer, uma pessoa muito específica, né? Então, é um cara que está sempre voltando no hotel, né? Por que não montar, né? Acabei de montar com eles um programa de fidelidade, ou seja, algum tipo de benefício que o cliente sempre vai estar voltando, né? E, por fim, né? Depois de eu trabalhar todos esses quatro pilares, planejamento, excelência operacional, pessoas e clientes, eu sempre encerro a mentoria, eu faço questão de trabalhar o empresário em si, né? Não adianta eu trabalhar todo o negócio, o empresário estar desequilibrado, né? Aí eu levo, assim, um pouco para os clientes, um pouco do mantra da minha vida, né? Eu acho que todo sucesso que você tem, ele está dependendo de você ter um equilíbrio muito claro de todos os papéis que a gente tem na vida, né? Seja como profissional, mãe, esposa, amigo, filha, né? E quando esse equilíbrio, ele está pendendo para algum lugar, né? Eu acho que se todas as fases da sua vida não vão bem, não adianta, né? O seu sucesso também não vai bem, né? Eu costumo dizer que muitas vezes acontecem coisas na vida que pendem o nosso equilíbrio, né? Por exemplo, quando uma mulher se torna mãe, é óbvio que ela vai dar mais atenção para o filho, né? Nos primeiros tempos. Mas se daqui a pouco ela não traz os papéis de equilíbrio, ela é capaz de perder o emprego, perder o marido, ou seja, se ela focar só no papel dela de mãe, né? E aí, no final, eu trabalho com o empresário, essa necessidade dele buscar esse equilíbrio em todos os papéis da vida, para que o negócio dele também não seja, ele não seja escravo do seu negócio, né? Porque, afinal de contas, o negócio está lá para a gente crescer e ter qualidade de vida. Eu achei, Paulo, o programa muito completo, né? Eu acho que nenhum MBA até prepara tanto o empreendedor para lidar com o negócio dele. Qual o tempo de acompanhamento que você dá para cada empreendedor? Olha, eu faço dez sessões de uma hora e meia, né? Nessas dez sessões de uma hora e meia, eu costumo fazer primeiro o questionário de pré-mentoria, né? Eu tenho trabalhado, eu tenho trabalhado essencialmente em mentorias individuais, né? Porque, como você viu, é um negócio muito específico, né? Então, eu primeiro entendo o negócio, né? Por exemplo, recentemente eu estava dando uma mentoria para um empório e um empório, um restaurante, que quando eu analisei o negócio deles, eu percebi que o principal problema, e as grandes oportunidades eram vendas, né? Então, é claro que eu adapto a mentoria, não adianta eu ficar falando de planejamento, de gestão de pessoas, se eu vi que o negócio estava sofrendo, estava morrendo, eles precisavam rapidamente de estratégias de marketing, né? Que a gente faz isso junto na etapa de cliente. Então, eu inverti, né? Comecei a trabalhar rapidamente estratégias de marketing, né? E foi assim, um case, né? Porque, inclusive, semana passada, foi a última sessão, foi um case, porque quando eu comecei a trabalhar com eles, eles eram um negócio pequeno, né? Então, também, as pessoas pensam, ah, você dá mentoria para grandes empresários. Não é verdade. Esse empório e restaurante era um empório que faturava 60 mil reais em fevereiro, estava deixando 10 mil reais de prejuízo, e assim, um negócio 10, né? O produto, o local, o propósito da marca deles, eles trabalham com agricultura familiar, enfim. E aí, a última sessão, que foi quinta-feira passada, foi brilhante, porque eles falaram assim, ah, eu vou te dar uma surpresa, né? Então, a gente faturou 140 mil, deixamos 35 mil de lucro, né? Como você fez isso, né? Eles tinham seis meses de vida, eles não trabalhavam no delivery, o cardápio estava horrível, eu refiz o cardápio, botei eles na rede social, enfim, fiz todo um trabalho para eles entrarem, para eles colocarem uma empresa de marketing, ou seja, precisava realmente, como eles dizem, precisava botar fogo neles, né? Porque eles abriram a porta, achavam que o cliente ia vir, né? Então, assim, voltando à tua pergunta, é 10 sessões de uma hora e meia, né? É claro que eu tenho, assim, eu acabo tendo um, acabo tendo um envolvimento maior, né? Eles, muito, muitos me mandam WhatsApp, aconteceu isso, o que eu faço? Vou por aqui. Então, eu tenho uma, acabo tendo uma personalidade, uma mentoria muito personalizada, né? Depois das 10 sessões, né? Eu tenho um outro cliente que, assim, depois das 10 sessões, ele falou assim, ó, eu quero bater um papo com você uma vez por mês, né? No meu fechamento, eu queria meio que você fosse me aconselheira, uma vez por mês, queria que você me, a gente tivesse um papo aí de duas horas, para você me olhar os negócios como for. Então, acaba indo caso a caso, né? Entendi. E, Paula, antes da gente começar, você estava falando dos livros, né? Você já teve a experiência com o primeiro livro? Eu queria que você contasse um pouco sobre ele e falasse também um pouco do segundo, né? Que é um filho que está nascendo, que está vindo aí. O primeiro livro, né? Eu, na verdade, assim, eu escrevi ele até bem rápido, né? Porque todas essas informações que eu estou te falando sobre planejamento, gestão de processos, pessoas, clientes, era tudo que eu, na verdade, foi toda a minha experiência de anos, né? Cuidando lá da unidade de negócio e até das outras empresas que eu era responsável pelo planejamento estratégico, né? Então, eu escrevi esse livro muito rápido. Na verdade, eu até estou fazendo uma revisão dele agora, estou deixando ele melhor, vou sair com uma segunda edição, mais profissional, achei que tinha alguma... Depois eu fui vendo alguns outros, né? Eu escrevi ele muito rápido, assim, naquele ímpeto de lançar a mentoria, né? Então, agora está cabendo aí mais uma revisão, vai sair uma revisão que está saindo agora em breve. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu também me senti na necessidade de escrever sobre o que me trouxe até aqui, que foi recursos humanos, né? Então, eu estou escrevendo, estou praticamente encerrando esse segundo livro, destinado a profissionais de RH, né? Que eu conto, assim, algumas estratégias, não é um livro que eu tenho intenção de falar sobre estratégia de RH, como fazer seleção, como fazer treinamento, mas eu conto aquilo que eu acredito que na minha carreira de RH foi o que me proporcionou ter sucesso, né? Eu dividi o livro em duas fases, né? Uma primeira que eu chamo, assim, de dicas de comportamento, de atitudes, de coisas, de ferramentas e de rotinas que eu adaptei na minha gestão, que eu acho que fizeram toda a diferença para o meu sucesso, né? E uma segunda parte, aí eu, sim, falo um pouquinho sobre como executiva de RH, o que eu acho que os profissionais, eles têm que mirar dentro das organizações para ser um RH estratégico, para ser um RH que realmente seja o braço direito aí dos empresários e que esteja no borde da organização e que realmente faça diferença nos resultados da empresa, que eu acho que todo RH necessita, né? Deve estar saindo aí daqui a um mês, mais ou menos, está na fase de revisão agora. E aí, obviamente, com ele eu vou lançar uma mentoria só para profissionais de RH. Que legal. Agora, fala dessa parte da mentoria, Paula. Como é que foram os aprendizados desse processo? Tem muita gente que assiste a um treinamento nosso e faz igual o Netflix, né? Ah, vou maratonar. Aí assiste tudo e não executa nada. Aí depois a gente pergunta que tal? Você teve resultado? A pessoa, na maioria das vezes, não teve. Por quê? Porque não fez. Não executou. É claro. Precisava ser feito. Como é que você enxerga isso? Como foi a tua experiência de, digamos assim, de migração de áreas, né? Ou de transposição de carreira? Eu acho que depois que eu fiz a tripla e ainda mais depois da High Ticket realmente abriu um novo mundo para mim. Eu acho que tem duas frentes que eu vejo. Uma para os clientes, né? Da minha mentoria e outra para mim mesma, né? Quando eu fiz a mentoria, né? Eu já fazia algumas mentorias assim porque as pessoas me conheciam do mercado e algumas falavam ah, você me ajuda aqui. Eu já estava como empresária. Mas, enfim, quando eu fui buscar a Global eu fui porque eu queria... Bom, se eu vou partir para essa coisa de mentoria eu quero fazer bem feito, né? Então, assim, eu acho que antes de você levar para o mentorado você também tem que sair da sua zona de conforto, né? Quer dizer, não adianta nada eu ir fazer uma tripla e depois continuar fazendo mentoria do mesmo jeito que eu fazia, né? Então, eu adaptei... Primeiro eu adaptei algumas ferramentas, né? Da tripla na minha gestão. Enfim, eu já tinha a minha metodologia e a minha rotina mas tinha algumas coisas ali da tripla, né? Que realmente para a minha organização para o meu trabalho para a minha empresa de mentoria e consultoria me ajudaram bastante. Passando para os clientes, né? Hoje, o que eu sinto mais impacto eu uso muito o Canvas os clientes amam o Canvas para mim o Canvas é a minha bíblia quando eu falo com eles, né? Na verdade é o que realmente dá o impulso, né? Independente depois de eu usar ferramentas de balance scorecard ferramentas de SWOT de PDCA enfim mas o Canvas ele é assim a minha primeira base a minha primeira entrada em qualquer em qualquer programa de mentoria, né? E os clientes amam adoram, né? porque é alguma coisa que realmente te obriga a pensar no teu negócio, né? Que antes eles não pensavam, né? Então, assim eu uso bastante o Spiral também junto com o Canvas é a primeira coisa que eu uso com meus clientes, né? Aquela ferramenta o D66 nossa é o de todo dia né? aquele assim ainda é difícil fazer os clientes fazerem, né? ele chega no 30 para, né? Mas eu sinto que são ferramentas que tem tudo a ver com a metodologia que eu trabalho com os clientes que tem a ver com o com disciplina, né? Os empresários eles são muito e criar uma disciplina de planejar executar monitorar fazer todas as ferramentas que a gente vai usando ajudam bastante no fortalecimento do processo da mentoria Que ótimo e Paula quem gostou do que ouviu aqui e quer procurar um pouco da Paula para saber mais para de repente até contratar a mentoria como é que faz? Olha eu tenho o meu site né? Que tem lá todas as informações sobre as mentorias que eu que eu faço né? Chama paulacesarmentoring.com.br e lá está meu whatsapp meus contatos enfim eu tenho eu estou nas redes sociais né? paulacesarmentoring no instagram no linkedin né? Tento toda hora colocar alguma coisa na rede social né? Ainda estou naquela fase que eu até pensei eu ando meio sem tempo de rede social e eu falo assim ah vou contratar alguém para colocar mas assim ainda isso me apega muito eu acho que eu tenho que escrever porque ainda sou eu ali falando né? Esse é um parêntese que também acho legal falar sobre a tripla né? Porque quando eu entrei no mundo da mentoria quando eu fui fazer a tripla eu jamais imaginava assim eu mal o facebook tinha para falar a verdade né? Eu não tinha face não tinha liquidinha até porque na posição anteriormente como corporativo essas ferramentas sociais elas me demandavam assim muita gente procurando emprego muita gente querendo fazer contato muita gente querendo vender coisa né? Na minha posição e assim eu sempre evitei ter rede social né? E isso é importante falar né? Porque eu também aprendi muito quando eu entrei na Globo como como fazer gestão de rede social a importância entendi como fazer até anúncio no Google Ads ia ficar orgulhoso claro até anúncio no Google eu faço agora sem fazer entendeu? Eu aprendi a fazer foi muito legal né? Então essa forma eu lembro que assim não adianta nada você saber como eu sei né? Puxa eu tenho uma vasta experiência mas como é que eu mostro essa experiência né? Isso eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive com vocês né? De mostrar né? Ainda estou longe de estar perfeito né? Acho que eu preciso um pouco mais de ajuda mas assim o carro já está andando né? Como fazer essa apresentação do conhecimento porque às vezes eu vejo que as pessoas sabem muito mas como é que se mostra isso que se sabe né? E é uma coisa que você vai construindo tijolinho por tijolinho e não tem jeito é pela rede social hoje em dia né? Legal Eu acho que você falou uma coisa que é muito interessante né? Eu sou muito orgulhoso sim de cada mentor que passa por nós né? E melhora nem que seja 0,1% da sua atuação da sua exposição afinal é para isso que a gente existe e você em especial me dá muito orgulho porque eu já tinha ouvido isso em outro depoimento que você deu lá atrás né? Do tanto que agregou do tanto que mudou mas eu acho também que existe uma chave aí que abre por dentro né? Que é a permissão para essa mudança acontecer e você é uma pessoa que abriu essa chave e escancarou uma porta aí que é muito grande eu vejo em você muita honestidade vejo em você uma verdade que vem da alma quando você fala quando você aplica as coisas e me dá muita realmente eu sou muito grato de ter podido contribuir com a tua jornada desejo aí um grande sucesso se é que ainda cabe mais né? Vejo você com uma parceria de muitos frutos com teu próprio filho e da minha parte o desejo é que isso cresça e expanda cada vez mais Obrigada Cláudio né? Eu tenho como eu sempre falo eu sempre indico eu acho que não só as ferramentas que a tripla traz que a mentora me trouxe mas a abertura né? Quer dizer depois da primeira mentoria que nós fizemos é o que eu falo eu escrevi um livro eu montei uma empresa de mentoria e consultoria eu mudei toda a chave porque assim eu ainda estava muito focada em ser empresária né? mas o meu sucesso não está meu sucesso não é meu sucesso meu sucesso está ali mas eu eu não não era feliz naquilo né? Eu realmente assim uma coisa assim aquela rotina minha de ir para restaurante meus problemas no restaurante eu gosto de assim dar treinamento eu gosto de fazer as pessoas crescerem então fora todas as ferramentas eu acho que fazer o curso da mentoria me trouxe de volta para o meu propósito né? e mais do que isso me fez sair da minha zona de conforto que eu sempre falei ah não precisa desse negócio de rede social mas pelo contrário hoje eu vibro né? e me me agregou isso cada vez mais né? então assim é isso ó quero te agradecer Paula e te encorajar também para se inscrever no projeto de mentora do ano né? porque a gente vê assim várias pessoas falando da sua mentoria e poucas se inscrevendo na maioria das vezes a pessoa não se acha merecedora né? acha que tem gente que fez muito mais só que é muito importante observar e ser grato também acolher né? o que você faz muitas vezes você se engana né? muitas vezes as pessoas iriam até se inspirar no que você está fazendo e olhar para isso então assim acho que você tem todas as condições para ser né? nossa mentora do ano aí mas tem que se inscrever né? tem que falar um pouco trazer algum case e tudo e acho que você já tem todo o processo tem a experiência que é o mais importante tem o método que já foi adaptado e vem sendo lapidado aí certamente uma forte candidata tá certo? mais uma vez obrigado e sucesso eu que agradeço obrigada Cláudia um abraço tchau tchau